Bom dia! Boa quinta-feira, quinta-feira, Beto. Igualmente, não é? A de sexta-feira confunde. Ensinamento de Meishu Sama, A Doença e a Natureza Humana. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luxorins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Tenho, tendo inúmeras experiências como base, verifiquei a interessante relação que existe entre a cura de uma doença e o temperamento do enfermo. A partir de vários casos, pude perceber que no tratamento de uma pessoa cuja personalidade é dócil, a cura se processou tranquilamente. O mesmo ocorreu com alguém cujo temperamento era simples e pacato. Seu restabelecimento foi fácil. De modo contrário, um doente que possui um forte ego tende a demorar mais para ser curado e a pessoa teimosa manifestará uma enfermidade persistente. O curso da doença em pessoas que são volúveis sofre mutações. A enfermidade das pessoas sarcásticas poderá se desenvolver de uma maneira irônica, quer dizer, apresentar características zombeteiras. Dessa forma, os sintomas poderão ser estranhos. Se observarmos por essa lógica, podemos concluir que uma melhora na personalidade do enfermo produz uma boa influência no tratamento de sua saúde. Donde conclui-se que ser dócil, obediente e singelo é a melhor escolha. Bom saber, né? Difícil é mudar. Própria personalidade. Pessoa que tem ego forte e de repente, ah, então eu vou ser humilde. Não sou tudo isso que eu acho. Isso é difícil. Percebe, pode até perceber, e falar, nossa, tenho um ego forte. Me acho melhor em tudo. Acho que sei tudo. Acho que sou o dono da verdade. Sempre tenho razão em tudo. Pessoa enxergou. Aí tenta mudar. Será que é conseguindo? Faça. Consegue? Quem dera, viu? Quem dera conseguisse. Não é? Pessoa teimoso. Ontem, atendi um casal, esposa falando, nossa, meu marido é muito teimoso. Ele tem um problema, que teve muito bronquite, né? Ele usava muito aquela bombinha. Então, tem muito treino e muito. É meio, né? Mas o próprio ministro Wanderlei falou, não dá para ministrar, jorei. Ainda. Tem que esperar, melhorar um pouco. já tem muito tempo que ele, desde quando inaugurou aqui, que ele começou a vir, treme, treme tudo. Mesmo para falar assim, se tremendo. Mas a esposa falou que ele faz bolo bem, omelete. O quê? Tremendo, né? Pelo menos, tem coisa boa, né? Serve alguma. tirar proveito da situação de uma forma boa. Até para trabalhar, atrapalha e trabalha com eletricidade, com elétrica, com um pouco de eletrônica. Mas aí, imagina você tremendo. Parece Parkinson. Treme bastante, viu? Treme bastante. Então, conforme, conforme, personalidade da pessoa, manifestando doença, daquele jeito. Pessoa teimosa, vai ter, doença que, demora, para ficar bom. Demora muito. pessoa que é mais simples, mais, que não é, fica fixo nas próprias ideias, seus pensamentos, pessoa que é mais alta, pura. Pessoa mais singela, né? Essa mudança, melhora na personalidade, a gente busca, no decorrer da vida, a partir de um momento da vida, quando é muito novo, você se acha um super-herói, mortal, pode fazer duro, mas depois chega no zen e tal, que começa uma dor aqui, uma dor ali, você começa a pensar, aí começa a refletir, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E de repente vem o Mishu Sama explicando tanta coisa, e a gente começa a refletir, e a maioria das pessoas que refletem, vê que é verdade absoluta, não tem erro nenhum, a única coisa que ele fala é, dificuldade de mudar, seu jeito, tem pessoa que a vida inteira, aquele mesmo jeito, mesma opinião, sobre tudo, jeito de pensar, não evolui, nada, como parado, muitas vezes ainda piora, fica pior, agrava a situação, pessoa que era teimosinha, quando vê, não aceita nada de ninguém, não aceita opinião contrária, e isso, assim, característica, já nasce assim, claro, você, a gente morre, a gente morre, com determinada característica, morre, vai para o mundo espiritual, depois nasce, nasce, mesmo gente, no mundo espiritual, é mais difícil mudar, aqui mais fácil, aproveitar, sabendo, se esforçar nesse sentido, porque começa a melhorar todos os aspectos da vida, nossa, tudo começa a melhorar, tudo, tudo fica melhor, mesmo quando a gente, tem problemas, dependendo de como a gente é, a gente passa suavemente, dependendo, se pessoa, muito nervoso, qualquer coisinha, a pessoa explode, pode ter até um derrame, um infarto, porque é muito nervoso, a característica é, nervoso, começa a gritar, joga tudo, revoltado, não é? Então, conseguindo, não é fácil, tem pessoa, lembra o que? nervoso, como é nervoso, nervoso, qualquer coisa que, sai do script, que inesperado acontece, desestabiliza de uma forma, dá até medo, do pessoal fazer besteira, besteira, e é interessante, porque tem, tem, coisas, fatos, que acontecem, que a pessoa melhora, bastante, principalmente, sofrimento, intenso, perda, morte, alguma coisa, de alguém, que amava muito, ou uma doença, muito forte, aí, aí, quebra o ego, da pessoa, quebra a pessoa, aí, melhora tanto, pena, que tem que esperar, acontecer alguma coisa, para, conscientizar, né, buscar, essa, melhora, antes que, que a vida, te faça melhorar, porque, natureza, é assim, isso acontece, todo mundo, todo mundo, tem, não, dizendo assim, ah, mas tem pessoa, que é tão calmo, tão, tão, dócil, e tem, problema grave, tem, mas, é só aquele, quem é nervoso, já tem, dois, porque, a própria maneira, da pessoa, encarar o problema, afunda ela, ainda mais, tem, tem pessoa, que, desenvolvendo, várias doenças, simplesmente, porque, é nervoso, se fosse calmo, não teria, corpo, reage, manifesta, o que tem na mente, isso, na medicina, chama, psicosomática, somatiza, no corpo, aparece, manifesta, pessoa tem mágoa, raiva, ódio, inveja, tudo que é, defeito de caráter, coisa que a pessoa, não enxerga, não reconhece, não admite, não enfrenta, o problema dela, com humildade, é, eu sou assim, tem pessoa, é, eu sou assim, e quem quiser gostar de mim, que gosta do jeito que eu sou, é, tá perdido, eu sou assim, preciso melhorar, preciso melhorar, aí tenta, não consegue, o que que faz, recorre a quem, pede pra Deus, meu Deus, me ajuda, eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma boa pessoa, quero que o Senhor, se orgulhe, de mim, um dia, se encontrava, nossa, você, pode até, não conseguiu ficar, mas esforço, fez força, pra melhorar, ah, essa pessoa, Deus, carrega na mão, luta pela pessoa, é igual, mãe tem filho, vê o filho se esforçando, pode até não conseguir, ah, é, amado, mas mãe, dando tudo, fazendo tudo, filho, nunca é nada com nada, antigamente, pegava cinta, hoje em dia, já não pode, graças a Deus, descontar a raiva de filho, não é certo, não, isso é problema mental dos pais, de antigamente, doente mental, fazer isso, não é, melhor maneira de educar filho, o que que é, exemplo, exemplo, não adianta você falar, olha, não mente, aí ele olha pra você, conversando com alguém, mentindo, ele fala, meu pai é louco, fala pra não mentir, mente, é, vou mentir também, é, vai, é, não tem jeito, pessoa que quer ver filho melhorar, primeiro tem que melhorar, primeiro tem que melhorar, muito, muito filho que tem problema, por causa de pai e de mãe, e às vezes é a mais longe ainda, avô, avó, bisavô, bisavó, como tipo de karma familiar, hum, agarrar com Deus, o único que pode ajudar, de verdade, tem força, poder, criou tudo o que ele tem, tudo, e fez, tão bonito, tão perfeito, ser humano que isso, por ignorância, estragando, tá bom, amanhã, quinta-feira, o tempo, sexta, tá bom, passa rápido, amanhã, sexta-feira, o tempo vai estar, fechado, feriado, sábado, tem mutirão aqui, de limpeza, né, dedicação, manter aqui a, limpeza do templo, né, quem quiser dedicar, entra em contato, vem dedicar, sábado, domingo fechado, segunda-feira, nos vemos novamente, até segunda, se Deus quiser, tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.